Coloca no ar aqui, coloca no ar pra gente ver, coloca no ar pra gente ver aqui Coloca o que aconteceu hoje lá, lá em Nova Parnamirim Um bandido baleado na bunda, tá no chão Esse tá baleado na bunda ou na perna A moto tá no chão Detalhe, ele e o outro, camarada Estavam fazendo uns assaltos, umas paradas Nabel Cabral ali, Maria Lacerda, Nova Parnamirim Aí depois que roubaram a mulher, o que é que fizeram? Ah, o motoqueiro fantasma não apareceu, mas mandou o primo De carro Pegue bala Matou um Baleou o outro Dois vagabundos no chão Dois vagabundos no chão Dois vagabundos Um morto e o outro baleado Um morto e o outro baleado Sobreviveu Pelo menos até agora Coloca no ar, vai Os dois suspeitos já vinham praticando assaltos desde as primeiras horas da manhã Foi nesta rua que dá acesso a marginal da BR-101 que os assaltantes foram baleados por um atirador desconhecido A ação criminosa aconteceu por volta das 6 horas da manhã desta segunda-feira Dois homens haviam acabado de assaltar uma senhora na Avenida Bel Cabral e depois foram perseguidos por um motoqueiro Eles também estavam em uma moto e quando chegaram aqui, na altura dessa região, eles foram interceptados por esse homem Houve uma troca de tiros, um dos bandidos acabou morrendo aqui no local O outro foi baleado e socorrido ao pronto-socorro Clóvis Sarinho Agora a situação vai terminar na delegacia Cápsulas de munição ficaram espalhadas pela pista O assaltante que sobreviveu foi identificado como Lucas de Melo Machado Ele tem 19 anos, já possui passagem na polícia por roubo e foi levado para o pronto-socorro Clóvis Sarinho O suspeito que morreu estava sem identificação A mulher vítima do assalto prestou queixa na delegacia A motocicleta utilizada pelos dois bandidos também foi apreendida Sobre o atirador, a identidade permanece um mistério Segundo a polícia, ele tomou as armas e os pertences roubados pelos bandidos O caso está sob investigação na delegacia especializada de homicídios Eu acho que é pouco Aí o cara me pergunta Pra quem foi que atirou? Quem diabo quer saber quem foi que atirou, meu irmão? Quem danado quer saber quem atirou, matou um bandido e deixou baleado o outro? Ele tem que receber uma medalha É um troféu É o troféu Tem um troféu não aí pra mostrar aqui? Esse troféu aí O cara tem que ganhar um troféu Porque esse troféu aí é um troféu de futebol Mas um troféu qualquer Mesmo que você compre ali numa loja de esporto um troféu de 15, 20, 30 reais O cara baleou um, matou o outro Aí quem foi que atirou? Quem diabo quer saber, meu irmão? O que a gente tem certeza é que menos um vagabundo É menos um Isso é o que interessa E conversa, bicho